Pelo relato de minha mãe, a folha começou com roça e garimpo, com cristal, diamante. Aí o povo foi chegando e foi se apossiando. Meu pai foi criado aqui, meu avô, criei meus meninos todos aqui. Aqui nesse pedacinho mesmo. De tudo, eles viviam um pouquinho, da roça, porque ali no período de agosto, eles iam plantando até chegar no feijão, no meio de março. Depois desse período aí, iam para a flor. Como que Deus é tão maravilhoso? No tempo de nós mexer com a roça, não é o tempo da campina. E o tempo da campina, nós já cuidamos das nossas roças, das nossas lavouras. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?